Prontinho, 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 já estamos ao vivo aqui para dar continuidade ao Final Fantasy VII, galera, vamo! Hashtag partiu! Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, então junto, bora! Fomos pegos pelos turcos. Já fomos pegos pelos turcos. Falar coisa por aqui, né? É... Não. Fazer essa parada aqui direita aqui. Gostou? Não, fomos pegos pela xinra. Não, o que é isso? Da verdadeira eu estou voltando. É que por aqui, ó. Descendo. Eu tava cansado de jogar, acabei esquecendo a parada aqui. Tá todo mundo aqui, parece que tá uma bagunça lá no mundo. Que coisa são essas? Ah, já vou fazer um broadcast agora. A Rádio Nacional de Televisão. Descarte, por que a execução do público? Nessa época, e era? Com o resultado do caos, o relatório do... Relatório, resultado, os relatórios do meteoro, Nós estamos desesperadamente precisamos de algum relatório público. Melhor do que punir alguém ou qualquer coisa. Me deixa doente. Ele nunca... Ele nunca pode mentir, mas todo mundo ama essas coisas. Vou começar por essa garota. Me pega primeiro. Câmera por aqui. Tenho certeza que você vai pegar isso e a audiência vai gostar muito. Câmera de tortura, que é isso. O que você tá fazendo? Minha câmera especial de gás. Isso leva um tempo e é lento. Mas é mortal. Cala a boca. Nossa, como essas coisas vão ficar no Remake, hein? Oh, deixa eu pegar a chave, vacilão. E agora o show vai começar. O que você sente agora, Scarlet? Emergência, emergência. Aproximação do Weapon. Atenção a todos. Mensagem militar. Vão em suas posições. Oh, não. É o Weapon. Porra. E aí, é tudo pra você. Por que agora. Como você sente agora, Scarlet? O que não vai correr, não? Compressionado. O que não se sente? Espera aí, agora. Erro de bom. Ah! Gás do sono? É ele! Catseat! Vamos pegar agora! Vamos, vamos, vamos! Tem o Gás do sono mesmo! Sobre essa carreta! Certo! 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 Taro! Quai un erro! Quai un erro! Tietro! Quai un erro! Quai un erro! Quai un erro! Quai un erro! Vamos resgatar a Tifa agora. Eu já estava solto, não? Vou ajudar a Tifa. Parece que a capital está sendo corrida. Eu vou vigiar a entrada. Dá para encher a escada de Pidamon para ela. Mas precisamos salvar a Tifa. Aqui, olha. Não dá para soltar. Não abre. É o Elvon. A gente tomou vários ataques recentemente. Será que a gente pode alimentar? Eu acredito. Quais são as armas? Nem preciso perguntar. Eu vou dar um tiro com o grande canhão. Alvam todas as portões dos canhões. Ative o canhão. Alvo o Epo. Sistema de proteção do Nome. Comparações completas. Comparações completas. Comparações completas. Não pegamos. Não pode ser possível. A gente acertou com tudo. Qual é o teu canhão? Tomou um tempo para recarregar. Então usa o fogo normal. Sim, senhor. Todas as portas de artilharia, alvo, weapon, ataca com tudo. Estou chegando perto. Estou chegando perto. Olha a galera. Feito, guys. Ai, a gente está abrindo. Segura essa respiração. O maior tempo possível. Vamos lá. Eu não posso entrar para sempre. Vamos lá. Hey, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Foi. Vou buscar outra alternativa, fechou, fechou esse aqui também, ah esse carro a gente fechou, a gente não pode salvar a garota, agora eu vou para o plano dele, vamos trocar, vamos para a estação aérea, vou deixar tipo aqui, confio em mim, vou ter uma chance, o que é a estação aérea por aqui? Ah, eu fui, ah, esse é o que aconteceu, não é? Não, não, não. Não vai! Calma! Rapaz! Vai aparecer, hein? Vai aparecer, hein? Vai aparecer! Vai aparecer, hein? Ah, eu não me espira! Ai, eu errei! Calma! Rápido! Ei! Calma! Mata não! Mata não! Aí! Mata, 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 mata! É, pô! Correu ainda! Ai, mata não! Matou! É, pô! É, pô! É, pô! Eu tenho que correr, cara! Se você tiver alguma palavra pra falar! Fala, boca! Eu preciso correr! É, pô! Não faz tanto barulho! Sou eu aí, hein, filho! Sabia que era ela! O que que tá fazendo aqui? Adivinha! É, pô! O Epamonstro chegando! Fica mais tarde! Vamos para... 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 para o... para o aeroporto! É um ativo de uma coisa aqui também, né? Um pouquinho. Meu barramento tem um pequeno. Um skill, bora. Tá. Ih, ali é um baú ou é outra coisa? Ih, eles ficaram com medo de virem eles dois de novo. Tá, eu tenho medo de virem eles dois de novo. Ok, eu tenho medo de virem eles dois de novo. Aí, vamos! Ai, eu não... Eu não pareço um baú, velho. Tô, tiraram onda agora. Vamos pra aeronave. Cara, se vocês entenderem se é o caminho correto, a gente chegou no final. Como eu faço o caminho rápido? Seu gato maluco, o que a gente vai fazer agora? É melhor cuidar de minis final, galera. É melhor cuidar de minis final, galera. É melhor cuidar de minis final. Agora, vamos usar o braço. Aqui. Vamos usar a cabeça. Vamos lá, vamos usar as pernas de novo. Aí. Ah, tá. Perna de cabeça. Aí. Cabeça. Aí. Aí. Da cabeça de novo. Tá. Cabeça e braço. Aí. Outro braço. Aí. Tô na hora. Conseguimos. Sorte que deixaram. E botão para o gás. Isso aqui. Pronto, estou livre. Não dá para sair. Não dá para sair. Tchau. 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 Viu, mano. Não quer abrir. Tchau. 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 Vem com o monar físico. Ah, agora é? Pronto, agora vamos sair. O que você fez? Abriu! Parece um lugar estranho, mas como é que eu vou sair? E agora, filha? Pula! Prontinho, vamos vazar. Agora vai começar a batalha mais louca. Final Fantasy VII original. Morreu. E morreu. Aí também. Vem na beirada do canhão. Mas a gente não tem noção, não. Esse povo atira de novo. Seatral. 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 E o jogo de pique esconde acaba aqui. A execução foi um sucesso. Mas a morte por cair na água ainda é muito excitante. Aí vamos brigar de tapa na cara agora. Ah, fala sério. Dá-lhe uma, dá-lhe uma também. Fiz. Toma. Vale. Toma também, outra. Toma. Ai, levei. Toma. Toma. Peguei mais um. Toma. Toma. Você ficou de pé. Aguentar um tapão da tífia, não é qualquer um não. Peguem ela. É hora de você pagar. Se acalme, senão você vai ficar ali. Corre. Vai para o final do canhão. Corre negado. Nós estamos controlando aqui. Que massa. E chega a Highwind. A nossa aeronave. Que massa. Pega a corda, senhor. Que massa. Uhul. Corre negado. Pula. É só ser no Remake. Deve ficar muito massa. Que massa. Que massa. Que massa. Que massa. Escafamos de jungle. E agora temos a aeronave. Você está bem? Está doendo um pouquinho as partes, mas tudo bem, não esquece. E aí, como é que está doendo o mundo? Aliás, te conto um detalhe mais tarde. Vamos lá. A outra aqui está enjoada. Tem que montar nesse lado aqui. Gente, não é. Procurador. Tipo a ji. Eai. Descheiro que eu fico aqui como é que voa. Olha aqui em pó. Os tábulos deixou todos. O que a gente vai fazer com isso? Seja bem-vindo a Highwind, 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 Highwind. Seja bem-vindo a Highwind, 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 Highwind. Qual o problema? Parece que o que a gente está bem alegre com tudo isso? Entendi. Seja bem-vindo a Highwind. Não é muito não. Seja bem-vindo a Highwind. Não é hora de você sair dos tempos que o trem está andando. Se todos estivessem aqui, tudo estaria bem. Seja bem-vindo a Highwind. O William poderia... Poderia saber que a gente tem que fazer de qualquer forma. Ele falaria que está tudo sob controle, tipo. É tipo, tá meio doidona mesmo Foi mal, acho Tô meio depressiva e não tô surpreso comigo mesmo Tipo, existe uma razão pra que tudo isso Que aconteça um pouco Porque, Cláudio, eu sei É por isso que eu quero ter certeza Tudo bem de novo Tem como a gente não gostar dele Tem que demitir Começando a morar o melhor ali Eu quero ver como isso é bom A gente pode ter um acaso a ver o que tá A Raim vai levar a gente rapidamente Talvez O outro tá meio travado Depois que eu comecei na cadeira do norte Ele tá meio detenado Ele deixa aí meio Uma constração Sinto muito dentro do meu coração Provavelmente dentro da terra Você sabe o que esse lastreio? Ele já tinha as vezes Deixa a pessoa tonta Deixa tudo Detonado O oceano até a superfície Eu fiquei sabendo de um lugar Que faz estranho assim É verdadeiramente Talvez é o que eu estou testando O que eu estou testando O que eu estou testado E essa é a depressão que eu tiver pra ver. E essa é a depressão. Pronto. Ela é escolhida. Vamos, né? Vamos resgatar o Cloud. Estamos de aeronave. Olha aí. Ah, moleque. Filho de bola. Edgar. Agora vamos ver. Onde o Cloud pode estar. É por aqui. Eu não fui forte quando ainda. Depois eu vou. É aqui, não? É a vila aqui. Descer aqui. Pode. Vamos lá. Cadê você, Cloud? Cadê você, Cloud? Não é medo. Cadê você. Cadê você? Cadê você? Cadê você. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu nunca tenho nada, cagado. Todo mundo sozinho aqui. Ah, perdido, é? Quer parar de alguém que você ama? Eu ouvi falar que tem alguém, que tem uns olhos ali, que tem uma espada grande que está por ali. Espera aí, o que você falou? A pessoa que você falou é quem? Sim, o vilarejo encontrou na costa, há algum tempo atrás. Pobre garoto. Não pode ser o Cláudio. Com certeza? A gente encontrou ele. Onde é que ele está? Está tudo bem? Onde ele está agora? Está lá em cima, na clínica. Está vivo? Cláudio? É, ele ficou meio tomo por causa do meteoro e caiu, parece. Eu vou falar que eu vejo que o amigo está aqui. Amigo? Está falando daquele carinha jovem? Não se preocupe, ele está na próxima, ele está aí do lado. A produção dele não está muito boa não. Aqui? Por aqui. Cláudio? 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 É ele mesmo. Como é que você está vivo, Cláudio? Mas ele está adoidando. Qual o problema, Cláudio? Cláudio? Qual o que aconteceu com você? Engenamento macro. Cláudio? Cláudio? Ele provavelmente não tem ideia de onde ele está agora. Probe jovem. Não pode nem falar. Está longe da gente. Tudo sozinho. Isso é mal. Vou dar licença para eles. Ultem. Vamos para lá fora. Ultem. 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 O que é possível que eu faça? O que é possível que eu faça? Diz que você tá me vendo, você pode me ouvir, por favor. Você esteve todo acreditando que nossas memórias seriam compartilhadas. Mas isso não aconteceu, ele é muito cruel. Ah não, claro. E quanto a ele, o que você sabe do Claudio? É um envenenamento maco. Nunca vi um caso tão mau. Parece que a energia tomou todo o conhecimento e destruiu o cérebro dele. É um milagre de estar vivo. Nenhum humano normal conseguiria estar vivo. O que é isso? Sem maravilha não, né? Depois que caiu o Lifestream, tudo aconteceu. Mas lembre-se, há um sinal de esperança, pode ser encontrado aí. Vou te dar uma esperança. Você quer dar uma esperança pra ele? O que aconteceu com ele? Esperança. Mas honestamente, cara... Nossa, ele vai voltar? O que que ele fez para o mundo? O que que ele pode fazer se ele sair? Provavelmente ele vai ser mais do que só uma sombra de Safirote. Alguma coisa errada? Não, 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 não. E aí, tudo bem? Sim, mas eu tô preocupado com tudo. Alguma coisa que eu quero te falar. Eu não importo com qualquer outra coisa. Só com o Cloud. Eu quero ficar do lado dele. Sim, é provavelmente a melhor do Cloud pra você. Faz o que você quiser. Desculpa, todo mundo. Especialmente agora. Não, tá se falando por quê? Volta quando você quiser, estiver pronto. Cuida dele. Tudo bem. E aí, Tifa. Eu não queria te perguntar isso, mas... Realmente... Realmente... Acredite que ele é seu amigo. E não é sobre Safirote. Hã? Claro que é. Não, não, não. Eu tenho certeza. Beleza. Foi mal pra perguntar. A gente vai voltar pra Highland. E agora a Tifa vai ficar aí. E nós estamos aqui em largada. O que a gente vai fazer agora? E o que nós faríamos agora? Não há nada que a gente possa fazer. Eu vou falar pra eles... E... E... Eu não posso falar pra eles... E a gente tem que esperar o que pode ficar... Melhor. Ou só esperar o que vai ficar melhor. E aí, tem algumas novidades? Qual é? Que é? Já te falei quem eu sou. Ele falou uma besteira ali. Conta aí, senhor. Então... Nós temos duas coisas. 1. Destrói o Meteoro. 2. Remover a barreira... Da carteira do Norte e derrotar Safirote. Qualquer ideia... O primeiro problema já foi resolvido. E o meteoro já já vai destruir a gente. Esse problema já está em execução. A gente tem que coletar as materias... URG Materia, né? URG Materia. Materia grande, né? Em cada região. O quê? A materia grande, a URG Materia, com muita densidade. Um tipo especial de materia. Que pode fazer um processo de compressão e retomar. A energia extraída é 3,30 vezes mais forte do que qualquer materia. E tal. Se a gente juntar todas as materias com o URG, pode destruir o Meteoro. Vai causar uma grande explosão. Reduzindo o Meteoro e decorar pedaços. E aí, vamos destruir o Meteoro. Eu acho que a gente tem que ter tecnologia para isso. Uma coisa de cada vez. Agora, a gente tem que coletar as materias, uma de cada área. Já coloquei a materia de Mimbelheim. Falta de Corel e do Fort Condor. Eu já mandei as trocas para Corel. Corel? Aí o espião está falando, né? O que mais você pode fazer com Corel? E a Materia URG? Ele está falando da Materia, né? Eu nunca ouvi falar. O que mais vocês podem fazer com Corel? Quando a gente tem a Materia pequena. Seja perto da grande. Pode ter um tipo de reação. Certamente. Isso porque ele está usando a Materia para lutar. Nossas lutas. A gente não pode deixar a Shinra pegar as outras Materias. Entretanto. Quando o Cloud voltar, eu vou mostrar a ele essas Materias. Ele pode ficar chocado. O que você está falando aqui? Tudo que a gente sabe dele. Tem certeza. Mesmo que todos nós conhecemos ele. Você tem certeza que ele pode voltar? Ele está falando. Ele está falando coisa com coisa. Calma a boca lá. Todo o grupo que exige um líder. E sou eu Pelo menos eu que possa ser o que eu vou ser A gente pode fazer qualquer... Não pode fazer nada sem um líder Não é isso Acorda-se, Dava Ei, o que tá acontecendo? Você vai escolher o novo líder Que dor é essa? Sai fora Mas pra gente voltar Você tem o raio de você Tem o raio de você Então a gente vai salvar o planeta Todo mundo que tá aqui dentro Você Ah, você Ah, eu tô falando que ele é o líder, na verdade Isso é porque você é o novo líder Ninguém a mais pode fazer Então a gente vai usar essa nave pra salvar o planeta Vai ser difícil É, eu vou escolher o meu coração Eu sou um homem também Vamos lá, todo mundo me segue Vamos lá Vamos pro nosso pequeno trabalho Apareceu o novo Espero pra você É Sala de operações Tá certo, selecionou um grupo E aí, Cid? Você continua te repronto A gente vai pro reato do Corel É um grande honra E aí Ok, olha Eu já vou Eu já vou E aí O que é que eu estou sendo? 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 O que é que eu estou sendo?